Desculpa Eu quero conversar com você Tenho que te dizer O nosso amor acabou Você não tem culpa do que está acontecendo Mas eu não posso mandar em meus sentimentos Tá doendo Eu não queria que fosse assim Infelizmente fui fraco E te traí, me arrependi Tenho que ser forte e te contar Eu sei que você não vai me perdoar Encontrei o amor em outro lugar Desculpa quando eu não te beijava Desculpa quando não te abraçava Desculpa 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 quando eu estava em casa Desculpa, era nela que eu pensava Desculpa Desculpa Eu não queria que fosse assim Infelizmente fui fraco E te traí, me arrependi Tenho que ser forte e te contar Eu sei que você não vai me perdoar Encontrei o amor em outro lugar Desculpa 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 Quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa 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 Desculpa, desculpa Quando eu não te beijava Desculpa, quando não te abraçava Desculpa, desculpa Desculpa, quando eu estava em casa Desculpa, era nela que eu pensava Desculpa, desculpa Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra mim, pra mim, pra mim Alcursos Produções Barreira Produções Barreira Produções Murilo Soares Produções LM Produções Adeus, sushi, opa Camine Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar Toca, menino, rap, é tolo Léo Góes, Sérgio, Alias, Grif, Multimarcas Wallace, Grif, Rei, Vodkais, Louva Toca, menino Jura, CDs, de feira, Diego Neves, divulgações L e o show, ora Claudio, gravações Cristiano, Neto, divulgações Fábio, CDs, Adelbrando, gravações Toca, menino Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem é que eu tô querendo mesmo me enganar Fica difícil e até chato de gritar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outra E aí tem jeito, não tem eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lição logrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lição logrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outra E aí tem jeito, não tem eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lição logrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lição logrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira René Cedês, João Edson Cedês, Kelvin e M Divulgações Segue o líder Paredinha Paredinha Puro Love, Paredão, Dedê Mortos Lá se vai mais uma noite que eu tô virando O vazio desse apartamento já tô quase virando Me bate o desespero Me bate o desespero empilhando garrafas Faço tempo, só você não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça é saudade e mata O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça é saudade e mata A roça e mata Paredão RPC, bora Monteiro Paredão Esculacho, Paredão Sione Paredão Tiago, Paredão Esculacho Paredão Treme, Treme Bora, Carlos Nezevich Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento já tô quase virando Me bate o desespero empilhando garrafas Faço tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça é saudade e mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça é saudade e mata A louça e mata Bora, Vancinho! Vim do Quento! Bora, Fernando! Bora, Milena! Beijão, Milena! Madaleste! Bora, seu Maurício! Sushi, opa! Acordei, peguei meu celular Tinha um bom dia seu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrando carinho Disse que quer ir além Eu não sei se é viagem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me infelizca Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir Pra vida inteira Eu não sei se é viagem Ou futuro promissor Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me infelizca Alguém me infelizca Alguém me infelizca Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir Alguém me infelizca Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir Pra vida inteira Sucesso chão de avião Casal raiz Oca, menino Volta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Também se causa Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Boca, menino Oi Tudo bem? Fala comigo Me responde Fala comigo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você mesmo Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta em seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta em seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Marcão, fotógrafo estourado Bora Henrique Guida Bora Carinho Olá Tim Estilo as pés Já é pequeno Paulino Oi meu querido E é o dela Saudade de quando Minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi Meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você mesmo Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta em seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você mesmo Te amo e você mesmo Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta em seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oca, Júnior Guita Repertório Oca, Miripa Vodica, Esmova Haniel, Marcini, Stefano, Sobral Segura que é sucesso Felipe Meus contatinhos estão disfarçados Meu celular tá todo maquiado O Bruno é a Bruna O Nando é a Nanda É uma namorada cada dia da semana O Bruno é a Bruna O Nando é a Nanda É uma namorada cada dia da semana Desse jeito nunca dá problema Um esquema não descobre do outro esquema Ela pensa que eu sou dela Mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Ela pensa que eu sou dela Mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado Repertório novo Oca, Miripa Alô, Murilo Soares Matilde, Rádio Imprensa FM Leandro Dantas, Feirinha da Concórdia Alô, minha machaca Meus contatinhos estão disfarçados Meu celular tá todo maquiado O Bruno é a Bruna O Nando é a Nanda É uma namorada cada dia da semana O Bruno é a Bruna O Nando é a Nanda É uma namorada cada dia da semana Desse jeito nunca dá problema Um esquema não descobre do outro esquema Ela pensa que eu sou dela Mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Ela pensa que eu sou dela Mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Apaixonado e vagabundo Toca menino Toca menino Matheus Sushioba O Cafajeste Tico Nelas TR5 Estúdio Tito Hora do Graça Toca menino Toca menino Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Atrás de uma cadeira Que vou cair Cancela a cerveja Atrás água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Feche a conta Tá aumentando o sintoma Meu peito tá doendo Tomara que seja enfado Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja enfado Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Mortão da Rocha Sua música Aquele som Sucesso Melhor repertório No Brasil Toca menino Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Feche a conta Tá aumentando o sintoma Meu peito tá doendo Tomara que seja enfado Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja enfado Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Toca menino Nada mais lindo Nada mais encantador Que os teus lábios sorrindo Depois de um beijo Quantas você já amou Poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem O que é que você tem E as outras não tem De onde você vem Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Matheus, Sushi, Oba, André, Casa das Camisas Fousada, Lamor Fomeu, Lava Jato, Ponto Novo Farmácia do Trabalhador, São Rafael Bora, Tonho, Bonitinho Bora, Marcos, Cristian Os Bárbaros Quantas você já amou Poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém Só pra você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem E as outras não tem De onde você vem Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Unhas da Maísa Bora, joinha, galego, pneus e rodas Toca, menino Alô, Tico Delas Estourou, velho Então Se quem ama perdoa Porque não me perdoou ainda Se arrependimento matasse Eu iria precisar de outra vida E tá doendo toda essa insegurança Eu tô perdendo a minha esperança De ter você de novo Será que já tenho Te dando tudo aquilo que eu deixei faltar E ontem era eu Quem te levava pra jantar E ontem era eu Com quem você ia casar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que a gente vai voltar E ontem era eu Quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu Com quem você ia ficar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que vai me perdoar China C10 Júlio Fofão Fábio Cebolinha Galera da Ultraproduções Bora José, Luba do Cuscui Tamo chegando, velho Quem tá doendo essa insegurança Eu tô perdendo a minha esperança De ter você de novo Será que já tenho Te dando tudo aquilo que eu deixei faltar E ontem era eu Quem te levava pra jantar E ontem era eu Com quem você ia ficar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que a gente vai voltar E ontem era eu Quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu Com quem você ia ficar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que vai me perdoar E ontem era eu Quem te levava pra jantar E ontem era eu Com quem você ia ficar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que vai me perdoar Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o ponto certo da cidade E tá mulherada Mulher gostosa que tem demais Mulher do tipo Juliana Paz E as patricinhas curtindo sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo no bar da boa Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Conheci uma americana que queria só beber, só beber Tomava todas, não queria nem saber, nem saber Mas ela era demais, era muito boa, boa E disse I love you, pense numa gringa louca Eu viajei com a americana a Nova York e conheci, conheci Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV, da TV Ela curtia rock e funk e mexia pra valer, pra valer Cantei a dança da vassoura, fiz os gringos enlouquecer, enlouquecer Tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer viver Tu quer beber, tu quer beber Tu quer viver, bora beber Kevin vem, Kevin vem Carreta moça flodinha, paredão paraíso das flores Paredão de mantelo, paredão da Vilson Paredinha sem massagem, parejinha por love Toca, menino Essa é especial, essa vai pros meus fã clubes Beijão meus amores, muito obrigado pelo carinho Toca, menino Oi, tô te ligando Porque deu branco na nossa briga E a saudade tá tão saídinha pra cima de mim Não dá pra dormir sem o teu cheiro Até teu cabelo enrolar Te pego de jeito quando deita no meu peito E sinto até sua respiração Perto do meu coração Eu não sou bom em ficar mal com você Na saudade eu volto E não me importo com o que vão dizer Eu não sou bom em ficar mal com você Eu não sou bom em ficar mal com você Eu não sou bom em ficar mal com você Não sou bom em ficar mal com você Quando deita no meu peito E sinto até sua respiração Perto do meu coração Escuta bem esse efetão Eu não sou bom em ficar mal Com você Da saudade eu volto Me chama que eu volto E não me importo com o que vão dizer Eu não sou bom em ficar mal Com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder 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 Sucesso meu parceiro João Vitor Acertou de novo Mais um do melhor repertório do Brasil Toca menino Eu tava tentando te encontrar Mas você desapareceu Será que o louco tem meu lugar? Será que seu amor por mim morreu? E se eu te ligar Agora de madrugada Será que você vai me atender? Será que eu posso falar com você? Com você Com você Com você Atende aí, mozão Que o teu amor tá aqui Eu só preciso ouvir A tua voz pra eu conseguir dormir Atende aí, mozão Quero te encontrar Quero te encontrar E hoje a noite trechando E o clima vai esquentar Eu tava tentando te encontrar Mas você desapareceu Será que colocou outra em meu lugar? Será que seu amor por mim morreu? E se eu te ligar Agora de madrugada Será que você vai me atender? Será que eu posso falar com você? Com você Atende aí, mozão Que o seu amor tá aqui Eu só preciso ouvir A tua voz pra eu conseguir dormir Atende aí, mozão Quero te encontrar Quero te encontrar Que hoje a noite trechando E o clima vai esquentar Atende aí, mozão Que o seu amor tá aqui Eu só preciso ouvir A tua voz pra eu conseguir dormir Atende aí, mozão Atende aí, mozão Quero te encontrar E hoje a noite trechando E o clima vai esquentar Estúdio F Estúdio F gravações Atende aí, mozão Toma tudo de cachaça Foi a maior Foi a maior besteira Foi a maior besteira que eu fiz Inocente eu fui Mal sabia o que estava por vir Mais de cinco mil reais Foi o que eu gastei Nesse par de alianças Eu endividei Parcelei a palhaçada toda No cartão E agora tô pagando Com a solidão Vou derreter essa aliança E aí, vou tomar tudo de cachaça Pra ver se passa E ameniza essa dor Se aceitar ouro no boteco É pra lá que eu vou Vou derreter essa aliança E aí, vou tomar tudo de cachaça Pra ver se passa E ameniza essa dor Eu vou fazer um rolo Com o dono do boteco Já que eu não tenho amor Rádio Princesa FM Rádio Nordeste FM Quando dá quatro produções Para Jotinha Brilhante FM Nilson Junho Digital FM Mais de cinco mil reais Foi o que eu gastei Nesse par de alianças Eu endividei Parcelei a palhaçada toda No cartão E agora tô pagando Com a solidão Vou derreter essa aliança E aí, vou tomar tudo de cachaça Pra ver se passa E ameniza essa dor Se aceitar ouro no boteco É pra lá que eu vou Vou derreter essa aliança E aí, vou tomar tudo de cachaça Pra ver se passa E ameniza essa dor Eu vou fazer um rolo Com o dono do boteco Já que eu não tenho amor Toca, menino Sucesso, essa, safadão Beijão pra galera de União dos Palmares Bora, Tayhelen Bora, Rubiana Milena Toca, menino Tico delas Mês estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vá te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Bora, Peixe Bora, Du Bora, Marquinhos Madrinha, Fátima Beijão pra vocês Bora, mãe Minhas irmãs Beijão, beijão, beijão Tão, beijo, beijo Tão, cabine Vezes trago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vá te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não Apeta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Galeguinho das encomendas Tutu CD De moral de pesqueira E algo cunha lima Lamartine Mago Neto Brunão das Meninas Néstio Pereira Juno do Alumínio Você sabe a diferença Entre o clima e o tempo Clima é o que nós dois não temos Tempo é o que nós dois perdemos Onde é que eu tava Com a cabeça Quando abandonei as garrafas Por você que por mim não se importa Mas o bom solteiro Sempre a balada torna É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com fé no amor Baby, escorreguei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com fé no amor Baby, escorreguei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é Onde é que eu tava Com a cabeça quando abandonei as garrafas Por você que por mim não se importa Mas o bom solteiro sempre a balada torna É que do copo eu vim, pro copo voltarei Tava com fé no amor, bebi, escorreguei É que do copo eu vim, pro copo voltarei Em terra de balada quem tá solteiro é rei É que do copo eu vim, pro copo voltarei Tava com fé no amor, bebi, escorreguei É que do copo eu vim, pro copo voltarei Em terra de balada quem tá solteiro é rei Vem pra minha vida, vem Vem De vestido pra sair ou de chinelo Havaianha De TPM ou sossegado viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vez de ser Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vez de ser Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero mais nada e nem ninguém Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo Com raiva ou medo Com raiva ou medo De fogo ou desejo Você tem vez de ser Você tem vez de ser Eu te quero mais nada e nem ninguém Meu coração tá pronto Eu já perdi a minha vida Eu já perdi a noção Eu já perdi a noção do tempo Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar Eu já perdi a noção do tempo Eu relay a noção do tempo Prefere o prejuízo que me ver aqui Cerveja, sal e limão E no último volume o som Eu já perdi a noção do tempo Ontem eu não fui trabalhar E nem pretendo amanhã Até agora eu não descobri Quantas datas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhum bar da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas datas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhum bar da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que me ver aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que me ver aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que me ver aqui Volte meu amor Eu não ligo pro vizinho Eu sou o seu corninho Ai, 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 ai